Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Samuel Master Drive aqui da Escandinava Veículos de Ribeirão Preto e hoje eu queria abordar um assunto rápido, tá? que muitas vezes as pessoas elas tem dificuldade com relação o que é suspensor, tá? do eixo traseiro e que é o transferência de carga, tá? são dois itens que podem te ajudar o caminhão numa patinagem, tá? porém, um dá pra usar com o caminhão vazio e o outro tem que usar com o caminhão carregado, beleza? e isso a gente estamos falando dos caminhões 6x2 com suspensão a ar traseiras e os plataforma 8x2 com suspensão traseira a ar, tá? ambos com suspensão a ar, beleza galera? ficaram curioso? vem comigo que eu vou mostrar pra vocês então vamos lá galera, é o seguinte, ó normalmente, normalmente os botões eles ficam nessa posição aqui aqui a gente tem o ar condicionado, tá? e aqui a gente tem os botões do bloqueio, TC que eu já expliquei isso aqui pra vocês o suspensor e o transferência de carga, tá? então é o seguinte gente, tá vendo aqui no painel? aqui no painel, ó, ele tá mostrando a distribuição de peso 2.5 toneladas na tração e 1.100 toneladas no truque então o que acontece? se o caminhão patina vazio, o que que você faz pra dar uma ajuda pro caminhão vazio? você vem aqui e ergue o eixo quando você ergueu o eixo, fez isso aqui, ó tá? ele esvaziou as bolsas traseiras e jogou a pressão, o peso, tudo pra tração, tá galera? então vamos lá, ó vou mostrar lá atrás pra vocês no caminhão como é que ficou a situação lá o brutão tá funcionando aqui, né? nosso 450 então vamos lá, ó aqui atrás, ó o eixo ele tá erguido tá? e aí o que que o Scania faz? ele murcha a bolsa traseira, ó tá vendo aqui, ó? tá murcha ele murchou as duas bolsas e encheu a bolsa do levante por isso que o Scania, ele ergue pra caramba no sistema de erguer o eixo, tá? não é não tá levantado agora vamos lá que a gente vai fazer a parte de transferência de carga tá? vamos voltar aqui no caminhão vamos fazer a parte da transferência de carga então vamos lá vou voltar o volante aqui no lugar tá dando 5 toneladas lá então eu vou abaixar o eixo vamos lá abaixei o eixo agora ele vai estabilizar a traseira pôr no chão o eixo e vai jogar a tonelada pro truque do caminhão tá? às vezes ele demora um pouquinho pra aparecer lá no no nosso sistema atualizar, tá? então moçada, ele já atualizou aqui, né? 2.4 toneladas, 1.1 tonelada, tá? tá tudo certinho aqui e agora quando você tiver carregado, né? os pesos vai ser diferente aqui do painel quando você vir, ele patinou você tá carregado você não vai usar o suspensor você vai usar o transferência de carga então o que você vai fazer? você vai vir e apertar aqui olha lá o que ele fez lá, ó ele pressionou a bolsa de ar da tração no chão, ó ele colocou 3 toneladas na tração e deixou 1.2 toneladas no truque entendeu, galera? então ele automaticamente ele vai pressionar a tração no chão tá? pra melhorar a tração do caminhão pra não patinar entendeu? se eu for lá atrás agora ele vai tá ele vai tá com pressão na bolsa traseira quer ver, ó? vamos lá dar uma olhada lá, galera, ó vamos dar uma olhadinha lá atrás, ó aí, ó como eu falei pra vocês, ó ele tá com eixo no chão tá? ele tá com eixo no chão e a bolsa, galera, ó a bolsa de ar dele, ó tá com uma pressão é pouca, mas tá e a da tração tá com 3 toneladas então ele teve essa ele jogou mais pressão na bolsa da tração pra apoiar a tração no chão entendeu? pra evitar a patinação tá, galera? é basicamente isso aí, tá? é aqui, ó tá vendo, ó então ele jogou uma pressão a mais na bolsa eu venho aqui aí ele dá a indicação aqui no painel, viu, galera? ó a indicação de suspensor é uma do transferência de carga é outra vim aqui apertei o botão ele, ó lá diminuiu a pressão na bolsa da tração ó caiu pra 2.3 toneladas novamente galera entenderam essa parte de transferência de carga e suspensor? já sabe tá carregado? uso transferência de carga tá vazio? uso o suspensor tá? é primeiro porque o suspensor ele tá no carregado ele não vai levantar beleza? então o caminhão patinou precisou de um apoio na tração uso transferência de carga tá, galera? beleza? entendido? curtir o vídeo? curte aí então aperta o botãozinho de curtir no vídeo gosta de conteúdo sobre Scania? quer ficar por dentro das novidades? se inscreve no canal ative as notificações pra todas tá? e assim que eu lançar um vídeo novo vai aparecer pra você uma notificação lá que saiu um vídeo novo tranquilo galera? um forte abraço e até o próximo vídeo suscríbete não não não